Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 78 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca e Decam. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 78. Qual das alternativas a seguir completa corretamente a sequência apresentada? Como nós temos uma sequência numérica, qual é o primeiro passo a ser feito, né? Ser realizado. É você verificar quanto é que está sendo o acréscimo que está sendo dado aqui de termo para termo. Então, como eu tenho uma sequência crescente, significa que existe aqui um aumento. Então, de quanto é que é o aumento de 73 para 90? De 17 unidades. Qual é o aumento de 90 para 106? De 16 unidades. Do 106 para o 121 vai ser de 15 unidades. De 121 para 135 vai ser de 14. E aí, seguindo essa lógica, o próximo termo nós vamos aumentar aqui 13 unidades. Então, vai ficar 135 mais 13, totalizando 148. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B.